Paz e bem. D. Valdir Mamede está celebrando hoje sete anos de ordenação episcopal. Nascido em 21 de julho de 61, o Bispo Diocesano de Catanduva tem 58 anos. Foi ordenado padre em maio de 88. Em fevereiro de 2013, foi apontado para Bispo Auxiliar de Brasília. Com a renúncia de D. Otacílio Luziano, a Santa Sé trouxe da capital federal para Catanduva em solenidade de posse realizada dia 31 de agosto de 2019. A tarefa de D. Valdir Mamede é pacificar o rebanho e promover um renovado ardor missionário. Em uma época em que se propaga tanto o consumismo, o produtivismo e também o desperdício, a palavra de fé. O Bispo de Catanduva coloca com firmeza e clareza que é feliz quem ama a Deus e confia. A boa notícia de D. Valdir Mamede, Bispo de Catanduva, presente nas comemorações do Jubileu de Prata da Rede Vida, dia 20 de março. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.